A maior subestação já construída pela RGE Rio Grande Energia foi inaugurada em Passo Fundo, no norte do estado. O investimento, de mais de 21 milhões de reais, amplia o fornecimento de energia elétrica para os cerca de 200 mil moradores e indústrias instaladas no município. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Uma nova subestação que vai gerar mais 40% de energia, mas é também muito do exemplo de planejamento, de gestão, de integração e de parceria. Porque é tudo isso que nós buscamos estar construindo para o futuro do nosso Rio Grande também. Então esse exemplo de vocês nos ajuda a dizer para nós mesmos que estamos no caminho certo e queremos fazer o melhor. A RGE e a RGE Sul integram o CPFL Energia, o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. E os planos para 2018 é seguir qualificando o fornecimento de energia. Nosso plano de 2017, como já foi citado, 803 milhões. E eu queria dizer, senhor governador, senhores demais autoridades e convidados, que em 2018 nós continuamos investindo no mesmo patamar de 2017. Primeiro trimestre já foi publicado nossos resultados e demonstramos que aqui no Estado investimos 159 milhões.